A internet das coisas é um mercado que a gente está discutindo no Brasil. Há uma série de perspectivas que estão à espera do Plano Nacional de Internet das Coisas. Você colocou na sua pesquisa que hoje o AT representa 1% da receita das tags, mas que pode chegar em 2023 a 23%. É um salto importante. O que está faltando para isso acontecer? Na realidade, assim, hoje, isso no mundo, né? Isso não é só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos aí no menos de 1%, mas a expectativa é que em uns 5 anos a gente chegue aí nos 20%, 23%. E para isso acontecer, a gente vê, a gente necessita primeiro que as operadoras decidam investir nisso. E além da conectividade, né? Porque se vocês operadoras continuarem apenas com a conectividade, a conectividade é 5% da receita de uma solução de IoT. Então, elas precisam agregar mais valor, ter plataformas de conectividade e avançar na oferta das soluções. Isso, vamos dizer, do lado das operadoras, né? A gente vê essa movimentação, a gente vê no mercado isso acontecendo, até pelo crescimento dos acessos M2M. Mas a gente tem alguns entraves regulatórios, sendo que o principal é o Fistel. Mas operadoras que estão atuando no Brasil nas frequências não licenciadas, isso também é uma questão a ser resolvida? Quer dizer, há uma concorrência dessas operadoras que estão montando suas redes, que estão montando seus modelos de negócios no Brasil, e tem as tags móveis que ainda não estão tão decididas como você colocou, nessa unidade de negócios internet das coisas. Como é que fica essa relação do uso da frequência licenciada e do uso da frequência não licenciada? Na verdade, elas são complementares, né? Porque você pega, por exemplo, o Sigfox, ele é para uma taxa de dados muito mais baixa. E um custo, e acaba dando também um custo menor. Então, quando você vai para as redes Lora, aí não, aí você, mesmo que você use frequência não licenciada, aí você já vai estar fazendo isso em regiões onde a faixa não esteja congestionada. Então, elas são muito ainda complementares, tanto que você tem operadoras aí investindo nas duas linhas. Agora, com relação às operadoras, o que a gente vê é o seguinte, que algumas estão mais na frente, e a gente vê isso pelos números de acesso M2M, como é o caso da Vivo e da Claro, outras mais atrás. Mas eu acredito que o ano que vem vão estar todas aí com redes Naroban da IoT, porque as redes delas já estão preparadas para isso. E a rede Naroban da IoT, ela dá uma vantagem muito grande na implantação dessas redes, porque ela é feita para ter uma cobertura maior, ter um dispositivo mais barato e com uma vida de bateria muito maior na ponta. É muito diferente você botar uma conexão numa rede 4G, que é feita para um smartphone. O Naroban da IoT, que é uma variação do 4G, mas é voltada para conectar esses dispositivos, eu acho que isso vai dar um grande avanço aí nessas redes. Mas fica sempre a questão do Fistel, porque na não licenciada você não paga Fistel, e na licenciada você paga. Então, acaba tendo um desbalanço regulatório aí. Você fez uma evolução da infraestrutura de telecomunicações, que a gente saiu lá de trás, em 98, com quase 100 redes, para o momento que a gente tem fibra, que a gente já começa a discutir 5G. O Brasil tem um legado de cobre muito grande, porque a telefonia fixa foi o grande incentivador, a voz foi um grande incentivador. O que vai acontecer com esse legado de cobre? É, assim, apesar de sempre ter um uso para uma banda larga com a DSL, mas isso acaba sendo para distâncias cada vez menores. Então, o que a gente vê com o avanço da fibra, que essas redes, que já estão em grande parte ociosas, vão ficando cada vez mais ociosas, porque a própria operadora que tem essas redes de cobre, as concessionárias, elas têm que chegar com a fibra cada vez mais perto do usuário. O que a gente vê como alternativa, alternativa é deixar ela lá, porque você não tem o custo de desinstalação, mas o que a gente vê em muitos casos é a venda do cobre, a retirada dos fios e a venda do cobre como matéria-prima. O 5G, marketing ou realidade em 2020? Em 2020, a gente vai ter o 5G para aumento de capacidade, com o 5G New Radio, falando aí do Brasil, a gente deve ter o 5G com aumento de capacidade, possibilitando aí velocidades muito mais altas, aplicações de banda larga fixa. Agora, então essa é a primeira fase do 5G que vai se tornar realidade. A segunda fase, onde você tem o novo core, você tem slice, tem os novos serviços, tecnologicamente está resolvido, está especificado, os equipamentos estão aí, mas as operadoras ainda estão procurando os casos de uso que viabilizem a oferta de serviços rentáveis. E isso deve acontecer principalmente para a área empresarial e no mundo hoje ainda não existe uma visão clara de quais serão esses serviços que estão sendo pesquisados, desenvolvidos, testados. Provavelmente, nos próximos dois anos, a gente vai ter uma visão mais clara para aí poder ver quando isso chega no Brasil.